Olá, meu nome é Henrique e aqui estou lhe mostrando os lens wipes para vocês. Eles são ideais para limpar câmera fotográfica, óculos de sol, óculos de grau, tela de celular, tela de computador, TV, tablet, todos os aparelhos eletrônicos. Nós pegamos ele direto do fabricante, estamos há anos vendendo produto de qualidade, produto com procedência. Compre conosco, Supremes iremos enviar para vocês na hora. E é, esse é o produto. Como vocês podem ver, temos toda uma estrutura aqui há mais de 30 anos já no mercado. Compre conosco, Supremes, ótica original.